Só vim mostrar pra vocês onde eu vou pôr minha loja, nova loja, meu projeto aí, tá? É uma cidadezinha aqui, não é uma cidade, é município aqui de Abadir de Goiás, tá? Tem esse colégio, e é isso aí, é onde minha loja vai ser bem ali, ó, quase de frente do colégio, tá? Ali, ó. E o rapaz tá acabando de arrumar ela pra mim. E é isso aí, vai dar certo. O senhor, na verdade. Então tá, fica assim. Aí, segundo eu já, segundo eu dou mais uma passadinha aí, que eu preciso de vim aí e tal. É. Eu vou, vou, vou vim, porque aí eu vou trocar uma faixa, avisando que nós vamos abrir. Olha, eu tô abrindo o bico aí, pô, vai. Ah, coisa boa. Ó, vai vir, vai vir, vai vir. Pronto. Não? Já tá ligado, né? Eu quero ter o rapaz aqui, ó. Vou abrir o bico. Pode abrir, pode. Espalhar, que eu já tenho minha loja lá no celular. Espalhar aí, correr no chão. Porque aí na hora que nós abrimos já... É, eu vou trazer uma placa, uma faixa pra pôr aí e vai dar certo, vai ficar bom. Ele já pintou. Se você quiser mudar a pôr a frente e ser viciada... Isso, não, eu vou fazer isso. Correr atrás de quem pinta, quem sabe aí, na região. Vou procurar os profissionais da região aí. Então, fica assim, então. Eu vou continuar, eu vou trabalhar com a gente que vai acabar com a gente que vai acabar com a gente.